Bom dia a toda a produção do Itaú Cultural, especialmente ao Edson, Nathalie. Eu acho assim que a melhor maneira de você falar das suas coisas, mostrar as suas ideias, é quando você fala com coração. Em 2015 eu estou apresentando para vocês o projeto Autorretrato, imagens e identidades de um povo. Eu me vejo muito com a responsabilidade de despertar dentro daquela oficina um momento de reflexão a respeito do que aquele jovem pode fazer a partir daquela oficina. Agora chegou o momento de eu falar sobre o meu projeto, vender o meu peixe, e dizer por que ele tem que ser aprovado. O que eu quero dizer com o meu projeto e qual a importância dentro do projeto Rumos e dentro da sociedade? Eu digo para vocês e defendo que o meu projeto tem que ser escolhido, ou teria que ser escolhido, ou terá que ser escolhido, por conta do olhar, o olhar de você para o outro, independente das oficinas e de todo o bem que ela vai trazer profissionalmente, culturalmente, para os alunos. Aqui eu não estou defendendo a questão teórica, e aí é a defesa do meu trabalho, do meu projeto. Nós precisamos olhar e perceber as outras pessoas, ver o que acontece ao nosso redor. A gente não pode mais ficar da maneira que a gente está, indiferente. E quando eu falo indiferente, indiferente à violência, indiferente à criminalidade, não. Indiferente ao seu vizinho que você passa e não dá um bom dia. Indiferente ao cara do bar que te dá um cafezinho e você não agradece. Indiferente ao ser humano. Nós precisamos voltar a ver. Nós estamos ficando cegos, não estamos conseguindo mais ver a outra pessoa, e ver a sociedade, e ver o que acontece ao nosso redor. E a gente só vê quando esse problema nos atinge pessoalmente, ou alguém da nossa família. Aí você se dói, mas você não se dói quando você age de uma maneira indiferente a uma pessoa dessa, a uma pessoa negra. E naquele momento, se você está desenvolvendo uma atividade, essa atividade não pode ser discriminada. Essa atividade não pode ser menor do que aquela outra. Você vê todo mundo com o celular na mão, você não vê mais ninguém conversando com o cara do lado. E aí você não vê, você não vê quem está do seu lado. Então nós precisamos começar a ver. A fotografia, ela faz você ver. O vídeo, a imagem, a força da imagem, e do meu depoimento agora, faz você, por um momento, que está assistindo, refletir da importância do trabalho dele. E de quem ele é. E como ele se vê. Você olha, você, que eu estou falando. Você olha para o porteiro, para o baleiro. Você olha, se dá bom dia, ou se a pessoa passa e te dá um bom dia, ou, às vezes acontece. Você responde, é isso que eu quero fazer. Eu quero provocar. Provocar no sentido da reflexão. De parar e falar, e pensar. Eu sou um ser humano. Ele também é. Ele não é diferente de mim. Então esse é o objetivo central do meu projeto. Provocar um olhar diferente. E a partir desse olhar diferente, causar a reflexão. E a partir da reflexão, você mudar o seu comportamento em relação ao seu olhar com as pessoas. Essa é a principal característica do nosso projeto. A segunda é ajudar esse jovem a olhar. Porque esse jovem também já começa a não ver o outro. Só vê através de celular, internet, face, papo. Não é isso. É você ver realmente. E você despertar nesse jovem, é essa reflexão que antes ele não faria. Porque ninguém, talvez, nunca tenha parado para ter essa conversa aqui, franca, como eu estou estando com vocês. E a única maneira que eu sei falar é assim. É do coração. E se eu consigo falar assim, aquele jovem que ele está me ouvindo, ele vai perceber. E ele vai saber que eu estou sendo sincero com ele. E que eu me preocupo com ele. E que eu quero que ele veja também. Porque eu, quando tinha idade dele, eu também ouvia muitas coisas. E as pessoas mais importantes na minha vida, e pessoas decisivas na minha vida, e nas minhas atitudes, e nas minhas escolhas, foram os professores. Esse é o poder que o professor tem. O poder da palavra. E o poder da palavra, ele pode mudar. Ou se ele não muda hoje, ele bota uma sementinha. E hoje, se eu estou aqui, é porque uma professora uma vez me disse. Porque você escreve muito bem. Porque você conta as coisas de uma maneira interessante. Eu não fui jornalista, mas eu escrevo. Escrevo roteiro, então... Eu continuo sendo um contador de história. Então, aquela coisa que foi plantada, aquela sementinha que foi plantada lá longe, lá no primário, no ginásio. E alguém me falou, em algum momento, aquela ideia miúda, foi ativada. E é isso que a gente precisa fazer com os projetos. Ora, vamos falar de verba. Se eu pudesse, eu só faria isso. Eu queria só me dedicar a isso. Poder ganhar e viver dignamente do meu trabalho. Está lá os preços, os valores, tudo. Para eu poder fazer o meu trabalho. Eu poder me dedicar. E poder mostrar para a minha família também. Que eu sou um cara útil. Porque quem vive de projeto... Projeto não é trabalho, todo mundo acha. Mas quando você ganha um projeto, a partir daquele momento, você passa a ter importância. Você foi escolhido dentre centenas de pessoas. Você passa a ser ouvido. Passa a ser protagonista da sua história. E aí as pessoas te ouvem. E aí o que você fala tem importância. Porque você foi aprovado. Você não é um qualquer. E é a mesma coisa que acontece quando você vira as costas para aquela pessoa que você não vê. Se ela fosse uma pessoa importante, você não faria isso. Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista. Onde você só tem valor pelo que você tem ou pelo que você ganha. Cada vez que eu ganho um projeto, ali naquele momento, eu sou o protagonista. E eu posso falar. E você vai me ouvir. E sempre fica alguma coisa. Assim eu quero fazer com o jovem. Eu quero que o jovem aprenda, como eu aprendi, que ele também pode fazer. Que ele também pode ser um câmera. Que ele também pode ser um roteirista. Que ele também pode ser um diretor. Que ele pode fazer o que ele quiser. Que ele pode. Eu posso? Por que ele não pode? Esse é o meu segundo argumento em cima do meu projeto. Por que ele tem que ganhar? Vamos tornar o maior número de pessoas protagonistas das suas histórias. É isso que o Brasil precisa. E o Rumos, ele tem uma importância vital dentro disso. Esse projeto agora, que deu essa abertura de você fazer o que você quiser. Com as amarras, de não ter tanto documento, não ter tanta... Gente, isso foi uma maravilha que vocês fizeram. Agora a gente pode ser isso. A gente pode ser a gente. A gente pode falar de igual pra igual. E eu acho que é isso que o Itaú cultural quer. Cultura quer dizer que você é criativo. No conhecimento você é reflexivo. No conhecimento você passa a ser provocativo. Você passa a ver as coisas de uma outra maneira. Tenho certeza que o Itaú quer isso. Ele quer ideias inovadoras. E pessoas que possam fazer coisas que fiquem. Projetos que fiquem. E eu defendo que o meu projeto... Se eu pudesse fazer de 36, eu faria. Eu não faço de 36 com medo de não ser aprovado. Então eu fiz de 24. Mas se eu pudesse, eu iria uns 36 meses. Mas enfim... Aquela vozinha que vai da coerência diz... Murilo, menos. Mas eu vou subindo degrau por degrau. E eu vou acreditando que as coisas vão. Se não aconteceu naquele ano, acontece agora. Se não acontecer agora... Mas o meu recado é esse que eu tenho que dar pra vocês. Agradeço a oportunidade. Me vejo mais fortificado. Estou mais esperançoso de poder fazer... E me dedicar durante dois anos... Aquilo que eu sei fazer. E que eu mais gosto. Então a gente só é feliz... Quando a gente faz o que a gente nasceu pra fazer. E cada vez eu me sinto mais responsável pelos jovens... E pelas pessoas que não têm o conhecimento... Que eu também não tinha na época... E hoje tem um pouquinho só a mais... E não existe coisa melhor... Melhor do que você aprender... Técnica, teoria, tudo... É você poder repassar isso. Mas cada um que você toca... Ele passa a ser um sujeito transformador também. Ele vai modificar alguém... Que modifica alguém... E acho que é isso que vocês querem fazer também. Modificar pessoas através de projetos. Qualificar e ajudar pessoas para que elas possam também fazer o seu papel na sociedade. Em relação ao orçamento... Eu defendo que a ajuda do Banco Itaú, projeto Rumos Cultural... Ela tem vital importância dentro da sobrevivência de nós artistas. Porque de 2011... Quando eu ganhei meu primeiro edital... E consegui comprar o meu computador e minha câmera... Que agora eu estou fazendo aqui essa gravação... Já não estão mais legais. E eu não tenho condição de estar renovando. Então quando os editais vêm... E com esse material ainda assim... Consegui fazer muitas outras coisas. Fazer muito curta-metragem para adolescente. Muita coisa, muito material. Porque eu também permito ajudar as outras pessoas com o material que eu tenho. Mas sem isso... Sem esse apoio... Como é que eu vou continuar com os meus projetos? Como é que eu vou continuar tendo ideias? Através dos editais... Através dos prêmios de incentivo. Que você vai lá e vê o que você está precisando. Você vai tentando melhorar a sua situação. Comprar uma câmera melhor. Enfim, vai tentando fazer coisas. E vai possibilitando outras pessoas também terem acesso a isso. Porque nem tudo que está no edital... É o que você faz. Às vezes você faz mais, mas você não coloca. Então o edital permite isso. Que você respire melhor. Que você tenha uma flexibilidade para você construir o seu material para você poder trabalhar. Então isso é super importante. Acredito. Sou esperançoso de que as coisas acontecem. Esse sou eu. E eu espero que eu possa estar dentro do projeto. Eu espero que eu possa valer a escolha de vocês. E vocês têm uma tarefa bem árdua. Eu desejo uma boa sorte para vocês nessas escolhas. E que Deus ilumine cada um de vocês quando estiver lendo as propostas e escolhendo. Porque ali, não só a minha, mas outras, tantas outras, centenas de outras, tem sonhos, tem coisas ali guardadas. Ideias absurdas, loucas, lúdicas. E tenho certeza que todas elas são muito boas. E vão ser muito boas para as outras pessoas que vão poder usufruir nessa escolha de vocês. Então, grande abraço para os dois especificamente. Porque foi vocês dois que eu vi. Me deixei levar pela maneira natural que vocês conduziram a entrevista. Então, também procurei fazer como se fosse uma resposta para vocês, estando aí. E eu estando aqui depois, dias depois, assistindo a entrevista, eu tentei ser o mais simples. Porque a simplicidade, ela ainda é a única coisa verdadeira e que a gente não consegue mudar, por mais que a gente tente. A simplicidade é a melhor característica que um ser humano pode ter. Grande beijo no coração de vocês. E vamos, rumos ao sucesso.